Hello, hello! Primeiro ano, good evening, good evening. Hoje é dia 1º, 1st do mês 7 de julho, juli. Eu acabei de dar aula para o primeiro ano, falando sobre as pessoas do verbo to be, né? Nós estamos na página 49, 49, 49, tá? E estamos aprendendo a usar estas pessoas que eu coloquei aqui no quadro amarelo. I, eu, he, ele, o boy, she, ela, a girl, it, ele, o cachorro, o gato, o papagaio, o lápis, it, que eu uso para coisas, objetos ou animais. A palavrinha we, nós, e they, eles ou elas. São essas palavrinhas que nós vamos usar no exercício 6. Exercise number 6. Bom, nós vamos read about John's family. O John, que é o nosso coleguinha, vai apresentar a família dele para a gente agora, tá? Hi, my name is John, meu nome é John, and I'm six years old, eu tenho seis anos de idade. Six. My father is tall, o meu pai é alto, tall. And my mother is short, a minha mãe é baixa. I have one brother, eu tenho um irmão. And one sister e uma irmã. My brother is Phil, o meu irmão é o Phil. And my sister is Emma, a minha irmã é a Emma. My cat's name is Garfield, o meu gato se chama Garfield. And he is orange, e ele é laranja. We are a happy family, nós somos uma família feliz. Just a minute, ok? Um minutinho para a teacher, só organizando uma coisa na tela aqui. Bom, então nós vamos usar as palavrinhas he, she, it, we ou então they. Tá? Na letrinha A, meus amores, eu quero que vocês circulem a letrinha, a palavrinha I. Olha só eu circulando aqui. I am John, eu sou o John. I'm John. E aí, ele vai falar assim, eu tenho seis anos de idade, como é que eu falo eu? Usando a palavrinha I. Então é o I, I. A gente escreve I, mas fala I, tá? Na letrinha B, this is my father. Todo mundo circulando, o father. Father é o pai. Eu quero falar assim, ele é alto. Como é que eu posso substituir a palavrinha pai? Eu quero falar ele. Eu não quero falar meu pai é alto. Eu quero falar, eu quero falar ele, para ficar mais fácil. Ele é alto. Então, a palavrinha que eu uso para ele, dessas daqui, é o he. He. He is tall. Ele é alto. Porque o he eu uso para o boy, para o garoto, para o menino, para o homem. Tá? Na letra C, this is my mother. Mother. Circula a palavrinha mother. Mãe. Eu quero falar assim, ela é baixa. Então, eu uso she. She is short. Na letrinha D, está escrito assim, these are my sister and my brother. Então, você vai circular, sister, brother. Sister é irmã, brother é o irmão. E eu quero falar assim, eles são ema e fio. Então, eu uso they. Eles. They. Eles ou elas. No e. This is my cat. Circulo gatinho. Cat. Eu quero falar que ele é laranja. Quando eu, para objetos ou animais, eu vou usar it. Ok? It. Ele é laranja. Our happy family. Circular family. A família. Nós somos uma família feliz. We. Nós. We. Ok? Então, a gente substituiu as palavrinhas que nós circulamos, os membros da família, por eu, ele, ela, nós, eles ou elas. Só que usando as palavrinhas em inglês. As I, he, she, it, we, they. Ok? And now, na página 49 ainda, no exercício 7, nós vamos somente treinar essas frases. Eles estão apresentando as fotos, the pictures, né? Da família para a gente. Então, é só repetir com a teacher. They are, they are my parents. My parents. Eles são os meus pais. They are my parents. Agora, repete com a teacher de novo. She is my mother. She is my mother. Ela é a minha mãe. He is my father. He is my father. Ele é o meu pai. He is my brother. He is my brother. Ele é o meu irmão. She is my sister. She is my sister. Ela é a minha irmã. Ok? Isso daqui é só para treinar a fala mesmo. Tá bom? Qualquer coisa, a gente volta nesse exercício depois. Tá bom? Então, agora vamos observar na página 50, page 50, esta imagem com a família. With the family. Daddy, que é o father, né? A mom, a mother, brother e a sister. Temos o cat aqui, tá? É a família do John. Nós vamos usar essa figura para fazer os exercícios. Colocando o x no lugar correto, tá? The brother. The brother is tall or short? Aqui, look. The brother. Ele é short. Ele é baixinho. Então, eu vou marcar um xzinho. Short. The sister. Tall? The sister is tall or short? A sister é tall. Ela é alta. Olha ela entrando aqui. Falando good morning. What is the sister saying? O que a sister está dizendo? Good morning. Bom dia. E aí, eu deixei o exercício 4, do 4 até o 7, de homework e lição de casa. Você vai marcar um xzinho. Por exemplo, she. O she, a palavrinha she, que é ela, refere-se ao brother, sister, cat, father. O he, que é ele, refere-se ao cat, sister, mother, father. O witch, que é, a gente usa para objetos e animais. Está se referindo ao father, a sister, mother and brother ou the book. The book é um objeto, é o livro. E a palavrinha they, são eles ou elas? Está se referindo ao father, sister, mother and brother. The cat. O gato. E aí, vocês vão fazer, nós vamos corrigir na próxima aula, na semana que vem. Ok? Por hoje é só, meus amores. Thank you. God bless you. Always. Bye, bye. Bye.